e aí seus top tudo jóia vamos a mais um vídeo do canal a gente se esse gol chegou na oficina com esse capô com esses piques no capô o que acontece foi o seguinte esse capô foi trocado e o pintor que fez esse trabalho ele pintou diretamente em cima do prime preto que vem na peça nova original então o cliente reclamou que estava soltando com muita facilidade por isso gente que a maioria dos trabalhos que eu faço na oficina eu aplico prime por cima desse prime preto para ficar um pouco mais resistente então eu resolvi remover toda a pintura e por quê porque já tinha outros locais que a pedrinha bateu a tinta quebrou e ficou solta só não tinha saída ainda aí dá para anotar de perto então vou remover todo esse disco strip que é o disco próprio de remoção de tinta já mostrei muitas vezes no canal você encontra no mercado livre agora vou passar a solução dos engraxantes a gente é tem vários comentários aí no canal tem pessoas que comentam põe defeito mas eu entendo que o serviço importante é ficar bom o acabamento ea forma que eu faço sempre deu certo nunca deu problema a gente eu acho a praia importante limpar é mexer bem mexido tá vendo como que junta resíduo agora foi um prejuízo aí galera que eu tive aí por estar filmando o processo catalisação só com a mão com a mão catalisando outra filmando aí prejuízo mas tá bom vou preparar de novo a quantidade certa aplicar no capula são duas camadas eu acho pra mim vou ficar aí no capul sempre assim a mão meio encharcado é que ela tem encharcado demais o que eu acho pra mim tem que ser duas mãos dessa forma se aplicar encharcar demais ele pode desplacar e se aplicar pulverizar demais ele também pode desplacar então tem que ser da forma correta a forma que o fabricante fala nós temos em quatro horas a gente para aplicar o praia em cima e só acho praia se não tem que ficar outra mão de baixo praia não perde a qualidade dele e esse isso eu estou falando são instruções da fábrica eu não é coisa que estou criando a minha cabeça não tá gente se vocês pegarem a lata lá e lê lá no rótulo lá só não vem que é isso aí que algumas empresas colocam né né todos colocam não mas algumas empresas colocam questão do da validade e do acho praia então a gente publicar aí um esse só acho pra mim aplicadinho e vou aplicar o prime pu eu vou ficar duas de mãos de frente eu oi bem encharcada da forma que eu sempre faço mesmo aí você já viu no canal aí aplico puxando o brilho mesmo deixa ela puxar perdeu o brilho total e aplicou outra camada e vou dar uma reforçada nas quinas aí pra aguentar o lixamento essa pistola gente é a mesma que eu pinto é a mesma que eu coloco o prime aplicou acho praia tudo com a mesma pistola ela por fora parece tá suja aí mas ela por dentro tá bem limpinha eu sempre tô limpando os canais dela gente pinta em branco pinta outras cores que são bem delicadas e o prato em si também é delicado então tem que tá sempre bem limpa a pistola a pistola ali por dentro dela principalmente o canal dela aí e o bico para ter esse leque aí bem certinho né e esse revolver de pintura aí é um impel muito boa a pistola tá gente e agora é um controle lixamento aí um pouquinho de tino e limpeza com preto poliéster e aí você vê como que tá o leque da pistola muito bom ó e já não é e tem um bom tempo trabalha com ela já hein e aí e aí a gente agora vou passar um 320 com o kit aí e aí teve um que falou ia ser preguiçoso tá usando o kit aí eu te pergunto se o cara for bater uma laje tem que bater não pode bater com o caminhão porque ele se ele bater com o caminhão ele é preguiçoso se tem ferramenta que acelera o trabalho que adianta e fica bom porque eu não vou usar não é verdade então o kit aí acelera o processo o capô não tem defeito capô tá liso não precisa não tem necessidade de eu ficar passando um toco e rígido para para lixar esse capô aí sofrendo à toa sem necessidade nenhuma agora passando a 600 aí já sei se ele já passa a ficar a mão todos cantinhos detalhes e vai ficar um acabamento bom ali sem ser gente já já não deixa marca nenhuma na tinta poliéster você pode aplicar a tinta prata em cima da lei que não apresenta os ranhões da lixa pode ficar tranquilo que essa lixa aí é é show e agora vamos isolar por dentro do capô e para começar o processo de pintura e eu tô reutilizando os papéis que eu tinha utilizado no no corolla aqui do vídeo do de ontem eu tô gravando todos os dias na oficina lá isso aí é uma parte do meu dia da oficina e é o que acontece a oficina literalmente e não é todo o serviço está sendo feito lá tá isso é só uma parte só e aí gente eu faço trabalho aí eu faço o trabalho de preparação eu faço trabalho da pintura e eu atendo os clientes faço orçamento eu coordeno a equipe aí ele trabalha comigo os meus colaboradores e é muitas atividades um dia já passa muito rápido estou trabalhando cerca de 9 a 10 horas todos os dias geralmente 10 horas e para conseguir suprir demanda que é muito grande estamos trabalhando por agendamento agora a gente limpando com a solução do desengraxante e começar a aplicação da tinta aí gente vai encharcar mesmo gente tinta poliéster para não ficar rajado você tem que jogar as primeiras de mãos bem encharcado mesmo puxando o brilho vai ficar manchado igual vocês estão vendo aí mas faz parte do processo tá vendo que apareceu algumas manchas tá vendo que apareceu algumas manchas então agora vou virar o o bico da pistola vou trabalhar com ela na posição vertical tá vendo como tá ficando agora virando o bico de volta para passar os cantinhos agora a gente vou passar a lista 600 nos tisquinhos que caíram então gente é importante aí essa tinta está bem seca para poder lixar com a lista 600 se não vai marcar profundamente o prata e quando você aplicar o verniz vai estar a marca da lista lá de baixo lá o prata tem essa característica ele mostra qualquer defeito agora que eu corrigi todos aí eu vou ficar mais duas demãos aí finalizando a cobertura do capô sendo que essa última penúltima demão aí vai ser encharcado igual são as outras etapas e a última meio pulverizada assim pulverizada não é meio molhada né aquela se pulverizar demais também mancha o capô também é bom e é importante esperar todas as etapas da secagem da gente para aplicar toda camada de tinta se não vai dar excesso material agora a última demão agora todas as manchas vão sumir igual vocês podem observar aí tem que procurar aplicar de uma forma uniforme a tinta se não fica uma rajada também aí na parte do verniz gente eu não acelerei para vocês verem aí como eu faço a aplicação do verniz não é nada desesperada tudo com o tempo certo e encharcando o máximo possível no limite para escorrer tá gente então eu vou aplicar nesse capô aí duas demãos dessa forma aí vai ficar com uma camada bem grossa de verniz que vai durar muitos anos se Deus quiser o verniz é o de sempre é o alto sólidos da Lazudur não tem nada reclamar desse verniz o dia é de excelente qualidade tá gente a porcentagem de catalisação dele é 2 por 1 aí eu vou aplicar a primeira mão com ele em pé porque que eu estou aplicando com ele em pé a primeira mão de verniz para evitar a caída de cisco tá gente quando o capô tá deitar ele cai mais cisco ele mesmo em pé assim já cai cisco agora eu vou deitar ele para aplicar a última demão de verniz eu queria agradecer a todos gente que estão no canal aí que estão comentando estão compartilhando obrigado mesmo coração o canal vem crescendo bastante isso é bom estou ajudando muitas pessoas eu recebo bastantes mensagens agradecimento as dicas do canal estão ajudando bastante pessoas e estou deixando um legado aí na internet aí para a galera obrigado mesmo de coração valeu pelos likes aí pelos comentários comenta aí não deixe de comentar também nesse vídeo não deixe de compartilhar também se inscrevam se não é inscrito agora a última camada de verniz agora vai puxar o brilho original amanhã gente se eu lembrar desse tempo certinho se der prazo direitinho eu vou fazer as filmagens da os trabalhos que foram feitos na semana que vão ser entregues amanhã uns já foram entregues mas é os que tiveram na oficina ainda que vou entregar eu vou filmar e colocar aqui o canal para vocês verem o resultado do trabalho tem uns inscritos perguntando como ficou então põe lá se Deus quiser amanhã estou colocando aí no canal para vocês verem tá ok? obrigado por tudo aí e forte abraço tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri